Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu, eu sigo todos com Jesus Cristo. Deixou mais, já que é melhor que ele deve de rezar aí. Porque o banco toma tudo, né? O banco toma tudo! É! Não, não! Vai sair, vai me falta de festa e cola aqui, não está vendo. Ah, mansou! A roga era com medo de mim e agora era de lambendo aqui. Faz tempo não é que o senhor está aqui? Faz, eu vou cá de 20 anos 20 anos, né? E aí comprei barato Por que você quer esprocaria? Depois saí do Alepia, hoje sabe a trabalho Aqui eu não sabia que aqui era bonito assim não Aqui quem passa ali não sabe como é que é aqui dentro não Sabe não Aqui, aqui foi o senhor derramado Foi dinheiro de barco, meu Bem, você tem o senhor trabalhador A maioria dos homens hoje, rapaz Que nem o senhor, é tudo trabalho Porque eu vou pra ali também ajudar ele Mas eu gosto de responder logo, tudo organizado, logo sei A senhora organizada Senhora, seus céus Olha seus céus aí, tomando um cafezinho aí Tá morando no céu, né? É E olha ele pra dentro e pra fora Na casa Vamos mostrar a casa do senhor Muito bonito, né? E essa moto é tua, Celso? É Mas tu ainda anda de moto ainda? Anda Tu ainda anda? É, tem, moço Tem medo de cair não? Tem não Vai dia quando eu levou a deixa desse pé, mas não deu de cair Agradeço a foto Você está aqui no seu quarto Documentar a casa do seu céus Tá aí Aqui é o quarto Essas Vocês são São organizados Vamos lá Bora Não Ah! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu vou atrás olha gente vamos aí com 80 anos vai fazer agora em 70 trabalhando às vezes o pessoal dinho para dizer isso mas vai mostrando mesmo aí esqueceu a luva foi esqueceu a luva não foi vai bater um filho danado vamos andar por lá agora é de limão carregado carregado de limão tem uma dessas palmas aqui é de banana tá tirando só a ramazinha né é e palma e palma né tira essa morfada né é então pra ganhar já vou ver tá vindo e aí gente se inscreva no canal Dinho Universo para ver esses vídeos valeu até outro dia olha ela não tem pelo não essa aqui é a mão de moça né ela não é doce não mas tem o nome de palma doce né ela não é doce não é é não e essa aqui é a orelha de elefante essa é a gigante chama e aí gente muita palma muita palma quanto mais gente anda mais palma tem e aí e aí nós estamos fazendo igual ao filme de Hollywood pegando todos pegando todos os anjos pode dizer né pode dizer viu eu vou plantar mais aí aqui o senhor plantou a pouco tempo foi foi e aí olha gente ele plantou aqui ó há poucos dias ó ela nem nasceu ainda mais tarde aí eu completar o senhor vai completar até na cerca até vai até na cerca aí aí o senhor arou aqui não plantou nada não vai plantar leguma aqui é ia mas esse ano não plantou palma a palma é melhor né é aí aí eu estou vendo aqui que o senhor já vem longe só mostrar aqui o povo a distância da palma é olha gente é longe longe mesmo vou até estar no zoom pra vocês verem ó agora aí aqui é mesmo é longe essa palma não é de meia não é nada não mas pelo que eu estou vendo o senhor vai derrubar a casa da rua para ir em mundo abaixo aqui é não é porque tem muita palma viu eu vou plantar mais isso aqui eu vou completar tudo é se Deus quiser né é que eu botei esse rato da sabroca para trás onde a água arraia pré eu vou emender esse outro campo para lá porque eu não boto todo mundo para trabalhar é aí pronto vamos dar uma pausinha aqui chegar ali a gente bota mais olha gente olha o povo de São Teresa o povo de São Teresa o que? para de trabalhar é mande eu parar o povo mas não é só lá não um bocado o senhor é só todo canto é tudo bem o senhor não pode trabalhar demais né é ele está andando aqui nesse campo de palma aqui dele é aqui é tudo palma nova é pode ir andando seu santo que eu vou filmando aqui é e essas pedras aí é já está juntas né que era muita pedra é para ficar melhor de trabalhar né é como era uma é estou vendo lá no meu sítio eu faço isso também eu tiro todinho é esse sítio está no Encapim né é no Baer só que lá não tem muita pedra não sabe mas só que eu tiro as grandes sabe se inscreva no canal do Universo deixa o like e compartilhe viu fiquem todos com Jesus Cristo